Gente, adivinha quem tomou a segunda dose da vacina e tá 100% imunizada? Alguma americana, porque o meu presidente é o Bolsonaro. Olha aqui, querida, cadê o fofinho da madrinha? Tô aqui, é marginal parada, tô aqui na infecção do boy. Como não tem boy, né? Tá ok pra hoje. Como sou puta, tô sempre atalhando a cinturinha na avenida. Na intenção das minhas contas, dos meus anjinhos, meus bebês. Só que eu ia marginal parada. Sou belíssima. Tenho 16 aninhos, sou operada. Cheguei agora do México. Sou da praticada no México. Eu não falo em português. Bom, é que estou aqui por um bom dia. Estou muito agosta. E faz um dia muito guapito. Amiga, sua louca. Dia 29, no litoral, em Santos. Uma ótima noite pra closar. Closar comigo, com a boneca Let's Go. Eu e a Lívia Lousada convidamos vocês, meus anjos e meus bebês, pra vir chacoalhar bem a puta que pariu. Vamos para a Marginal. Entendeu? Olá, pessoal de Goiânia. Eu venho convidar vocês pra festa crush na Space Club, dia 7 de outubro. Eu, boneca Let's Go, quero ficar bem a puta que pariu. Vários contatos, várias amizades. Socorro, cadê meus anjos? Os meus bebês disseram vocês na crush, a festa na Space Club em Goiânia. Eu tô cegando, hein? A Marginal, vai parar, porque vamos botar essa festa vai ficar bem let's go. Let's go. Olha o moço ali empaquerando. Que vergonha. Me empaquerando. Olha a cara que se der boi, né, filha? Tá me empaquerando, meu querido. Ai, gente, tô aqui esperando aquilo. Não roda. Tô ficando preta do sol. Olha, Maidama, ele viu? É o pior, ele fala. Essa, viu? Ia, ia. Tá rápido, mas gostei. Ah, caldinha. Agora vão tombar tudo nesse brinquedo. Vão botar um rap destruição. Ui. Essa cidade é a cidade do rap, gente. Aqui eu tô. Olha a Anitta. Vamos no brinquedo da Anitta. Que é mais nossa cara. Sim, toda. Olha a Ludmilla. E assim, você. Dica do dia. Se ame, se adore. Tenha muito amor próprio. A beleza vai embora um dia. Entendeu? Nem tudo é um filtro. A sua essência brilha mais do que a beleza física. Seja você, tá? Cuidado com a colocação batizada, viu? Já sexta-feira, viu? Um dia eu fui fazer um show. Aí eu maguei. Vamos lá fazer um call, viu? Vamos. Falei, amiga, bota mais cake. Eu tenho medo de padê, tá? Não bota muito padê. A bicha botou padê puro. Quando eu dei treino no show, gente. Eu fiquei toda travada no meio do palco. A música passou todinha. E eu nem sequer dancei. Fiquei só assim, ó. Assustada, apavorada, viu? Tomem cuidado com a colocação batizada. Essas bichas, elas são podres, viu? Elas querem apagar o brilho de vocês. E já se estou da tronco.